Suas férias, né? Se apresentou logo no início do ano. Poucas férias, aqui chegou a bola lá dentro! Bala direto de rodeio, curtindo com a gente. Vem de novo os cachorrões! Continua cantando forte o torcedor dos cachorrões lá do outro lado. É a Matilha quem desce. Fernandinho! Gol! O Bruno devolve, Mariano, inverteu. Entrou pisando o Fernandinho, autor do terceiro gol da Matilha! Gol! E aí, Peters, lembrando você que na próxima segunda-feira a gente tem dois grandes jogos. A gente vai ter Timbó e aqui vai pintar. Se desfaz da bola, Mancini. A bola para o Mariano. Passe no fundo, Thiago cabeça, Mancini! Gol! Calma aí, sempre sereno, né? Calma, tranquilo. O resultado também favorece... E aqui, mais um lá dentro! Gol! Gol! Suelo. Aí, no fundo, era para o Graxa. Fez bem a leitura da jogada. Gol! No nosso Instagram e Facebook, a gente vai postar os gols. Interceptou Israel! Gol! Gol! Gol!